A gente estava aqui conversando, falando como é importante que num banheiro os produtos tenham muita qualidade. Claro, na sua casa inteira, mas principalmente no banheiro. A Odorize trabalha com produtos top de linha que são feitos pra banheiro. O banheiro é muito insalubre, Ana. Tem muita umidade, tem muita variação térmica. Os espelhos têm que ser espelhos de uma qualidade superior pra suportar, pra não dar aquelas manchinhas escuras que são bem comuns. Então, aqui na Odorize a gente acabou se especializando no atendimento de banheiros pra levar o melhor banheiro pro nosso cliente. Então não vai ter problema aqui. Não tem problema nem. É tudo garantido, Ana. Dobradiças de metal não ferroginoso, esse espelho especial que eu falei. Trabalhamos sempre em MDF, MDF ultra resistente pra banheiro. Então é uma tranquilidade pro nosso cliente saber que está comprando um produto bonito e está comprando um produto que vai ser durável por muitos anos. Falando em beleza, você pode conhecer o showroom. São mais de 50 itens em exposição aqui. E você vai ter com a Odorize o serviço completo, tá? Não só o móvel. Além do móvel tem a pedra, a cuba. O espelho, a cuba, torneiros, acessórios, o box de banheiro. Então nós recebemos o banheiro cru e nós vamos trabalhar em cima do banheiro até chegar no projeto final e entregar a chave do banheiro pro nosso cliente pra ele usufruir. E importante, do jeito que você quiser, da cor que você quiser. Porque como eles fabricam, eles fazem como você quiser. Não é pré-fabricado. Eles fabricam pra você, do jeito que você quer, com o seu projeto. Se você já tem um projeto, se não tiver, eles fazem. Nós fazemos, inclusive, anos redondos, que as pessoas questionam muito. Vão, cá, mas a minha pedra é arredondada. Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer, inclusive, redondo. Na Lucas de Oliveira. 21-56. E o telefone? 3-3-8-8-6-2-9-6. Odorize. 2-8-8-7-7-8-8-9-7-8-8-7-8-8-9-6.